Os Ministérios Públicos, Estadual e Federal, reuniram-se com a Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, para tratar da campanha de imunização. Em relação à Secretaria de Estado da Saúde, foi solicitada uma maior agilidade na distribuição das doses. Percebemos que o último processo de distribuição para os municípios do interior, ele levou cinco dias até que essas doses fossem disponibilizadas aos municípios. É um processo muito demorado, um processo que precisa ser ágil, que precisa ser eficaz, para que os municípios possam agilizar o seu processo de imunização. Já em relação à Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, também solicitamos uma maior celeridade nesse processo também de vacinação. Inicialmente, em relação ao VacinaJu, há muitas demandas relacionadas a professores e aportadores de comorbidades em relação à análise dos cadastros no VacinaJu e a liberação dos códigos. Então, foi solicitado esse levantamento do que havia de pendência no VacinaJu para análise e liberação. E foi solicitado também uma maior agilidade. O município de Aracaju se dispôs a fazer uma mutirão no curso da semana para poder analisar essas pendências e liberar os códigos que estavam nessa pendência, para poder acelerar essa campanha de imunização. Também solicitamos que o município de Aracaju, que ele sempre faça uma reavaliação do calendário semanal que é divulgado, que no curso da semana ele possa reavaliar, a fim de verificar se o quantitativo que foi planejado está correspondendo ao quantitativo de vacinados dia a dia, inclusive avaliando a possibilidade de antecipação de datas do calendário, de antecipação de grupos prioritários e de idades para poder agilizar o processo de imunização e para que evite que haja saldo de vacinas para a semana subsequente. Ou seja, a orientação dos Ministérios Públicos foi no sentido de que, feito um planejamento, avaliado esse planejamento do curso da semana e verificado que a vacinação, o quantitativo de pessoas está abaixo do que foi planejado, que imediatamente antecipa o calendário, que possa chamar mais grupos prioritários, mais idades, de acordo com o que define o Plano Nacional de Imunização, para poder agilizar o processo de imunização. Um outro ponto também é a questão do drive-thru, de grande importância, um mecanismo de grande importância no processo de vacinação, um mecanismo que sempre foi muito organizado, muito eficiente, que precisa de estratégias para poder incentivar a população a buscar tal meio, pela sua rapidez, pela sua eficácia.